Música Fala galera gente, player na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E ai como é que vocês estão, tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos começando uma nova série, estamos no EP2 Porque o EP1 foi no canal da Ká, que a gente tá fazendo uma série em mods aqui Com mods aqui no Mine, em dupla E vai lá Ká, se apresenta aí Fala galera, beleza? Eu com vocês aqui é a Ká Sejam bem vindos a nossa nova série de mods aqui no Minecraft E mano, tá muito fera mesmo, já vamos deixando aquele like só maroto Que é super importante pra dar aquela motivação marota pra gente continuar com a série Porque tem muita coisa bacana pra explorar aqui mesmo, galera E é isso aí Metralha o like aí que é muito importante, conto com o apoio e a força de todo mundo Nesse início aqui, nesse início e em todos os outros episódios também Vamos lá galera, bora metralhar o like aí E o episódio da Ká foi um desastre, meu Deus do céu Foi muito ruim, porque tudo início é zoado, né? Até a gente conseguir se preparar E aqui os bichos são muito ignorantes O que você tá fazendo? Você tá matando bichinho Não sei o que que é isso Parece uma barata É uma formiga, eu acho Não sei Anti, anti é formiga, né? Nossa, olha o que que o Ogro fez Eu já vou carregar Ah, verdade Olha, a gente precisa de alimentos, só que eu não sei como tirar os alimentos aqui Como que a gente vai fazer pra pegar? Caraca Ah, eu já vou craftar pra mim aqui uma picareta e uma espada Se tu tiver sobrando aí pra craftar uma picareta pra mim também Ah não, se vira Eu vou pegar esse estante aqui, ó Vou pegar as estantes Eu já faço pra você, já tô zoando Muito obrigada, viu? Fazer duas picaretas, você precisa do que? Já fala aí Ah, de início a picareta E a espada, a espada de pedra se tiver, porque eu fiz a de madeira aqui Beleza Eu te vendo uma espada de pedra Muito obrigada, viu? Olha que lindas Olha que lindas Eu sou uma pessoa pobre ainda Mas quem sabe futuramente É, então, vai ficar rico É, mas se você viu ali, ó Do lado tem um Gzinho ali Que é tipo o nosso Gold aqui, tá? Que é o mod que a gente tá usando Ah, tá Bom saber Bem que eu tava estranhando o negócio ali Vamos Tá, eu já peguei aqui algumas coisas Já tô com os livros Caraca Acho que eu tô apaixonado O que? Chantel, a guarda Vem aqui, onde você vai? Uh, temos um novo caçalzinho Olá, tudo bem? Quer proteger meu coração? Nossa senhora, que cantada bosta E corre Corre, fia Sai fora Isso é uma cilada, Binho Vai, cadê você? Onde você tá? Tô pegando carne de ovelha aqui Porque eu tô com fome Onde você tá pegando carne de ovelha? Uh, peguei moranguinho Aí sim, hein Não, isso não é morango, não Aí não, hein Peraí, tô indo aí Onde você tá Beleza Nossa, eu tô, sério Tô muito ansioso pra explorar Todo esse mundo aqui Essa série com mods e tudo mais Sim, galera Tem muita coisa bacana E é uma série com mods É, digamos que atuais Porque nós estamos na versão 1.10 Que não é uma versão muito antiga Então todos os mods estão atualizados Tem muita coisa nova Pra gente tá aqui explorando Que a gente nunca viu antes Aí, tirando que hoje é segunda-feira Meio-dia e seis Aqui as suas coisas Era dar almoço, hein Sim, ó Você trouxe alimento? Eu já fiz as ferramentas Então, a gente vai ter que pegar uma É, pedra Pegar pedra Eu tenho pedra aqui Pra fazer a fornalha Cadê a casa do ferreiro Que você disse que tinha aqui? Eu já peguei as coisas ali Ah, então coloca a fornalha aí Pra gente cozinhar a carne Tá, vai dar almoço Tá, deixa eu coisa aqui Uh, caraca Cadê o Conquista? Aqui, ó Os pessoal nem vai estrear, né Só chegou dois nômade aqui Destruiu um pouco as coisas Colocou uma fornalha e um arquibete No meio da vila deles É super normal Ele tá aí te encarando O Twent Ah, ele mandou alguma coisa Deixa eu ver Hello there O que que é there? Querido Opa, tem uma mulher aqui Opa E aí, quem que é você? Eu não consigo ver seu nome, guarda Então, eu acho que Que pra gente conseguir Que eles fiquem tudo em português A gente vai ter que botar É, português de Portugal Daí a gente arruma isso No próximo episódio, galera Porque o Comisalive tem português Demoredes Aí sim, hein Yeah Peguei uns alimentos aqui Calma, calma Calma Toma Só queria uma Que veio tudo Eu não posso A comida de uma gordinha Meu Deus do céu A pessoa se transformou Do nada Nunca mexer na minha comidinha Ei, o que que eu fiz aqui? Oxi, eu sentei No negócio Como é que você sentou? Mano, essa posição é muito feia Dá licença Ih, tá com dor de barriga Deixa eu virar pro outro lado Ai, credo Parece que você tá dando um vaso Como é que você sentou? Uai, apareceu aqui pra mim Clicar shift Eu cliquei shift Algum lugar aqui Acho que bugou Sei lá Não era pra tá dando pra sentar aqui, não Ah, não Clica com o direito Ali, ó Naquele cante Ali onde eu fui Clica com o direito, ó Peraí Será que eu tenho que tacar a mão livre? Provavelmente Ah Nossa Essa posição não tá agradável Você tá parecendo um sapo Verdade Feio Feio demais Muito feio Pega tudo aí Vamos levar essas coisas Bora sair daqui Bora Olha só Eu descobri isso aqui, ó Não sei o que que é O que que é isso? Também não sei Oxi Ó, lá é que a ninja Peraí Tá dizendo aqui O nome dela é Cherry Bomb Será que é uma bomba? Uh, é uma bombinha Cuidado Não mira ali, não Olha, você quebrou o chão aí Cuidado Não sei Mas ok Vamos então O que que a gente vai fazer agora? Me segue Me segue Cadê você? Aí, ó Já saio correndo pro outro lado Pronto, pronto Tem uma montanha aqui Eu vou subir nela Só pra ver se a gente Opa, peraí Cuidado que tem uma ravina aí, ó Gigante Deixa eu ver Eita, que com certeza vai ter Nossa, já tem minério lá embaixo, ó Tem ouro Tem ouro rosa já pra gente fazer aliança Será que a gente não se joga? Vamos se jogar ali embaixo pra gente pegar já alguns minérios Calma aí, eu tô tentando pegar esse trigo aqui, ó Não vai? Não vai Tem alguma maneira correta de pegar as coisas aqui? Nem canchada Pois é Pois é, a gente vai ter que descobrir como pegar os alimentos aqui, ó Porque não tá indo Certeza? Você quer pular lá já? Não é melhor a gente se preparar mais antes? Mas a gente vai se preparar pegando minério, não? Ok Vamos pular na água? Será que eu morro? Eu tô com medo de errar Do jeito que eu sou ruim Eu também Acho que eu vou Consegui Consegui Ai, uma barata Mata É voadora É voadora Olha o negócio que eu falei Toma cuidado Toma cuidado Vem cá Parece um dominó O que é isso? Fica longe Cuidado Tem um zumbi vindo Olha um bolo Toma cuidado Ficou de noite Não tá de noite Calma, eu tô escutando um barulho de zumbi Aqui, ó Essa pedra que você quebrou Ela tava iluminando alguma coisa E quando você quebrou Escureceu por causa disso Aí, ó Come Ai, 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 ai Pera Deixa ele morrer Eu sabia que era uma trap Mas deu um bolo Eu comi o bolo que tava ali Eu também Dropou os negócios Dropou os negócios Pega aí Olha o pergaminho Deixa eu pegar Pega aí, pegou? Peguei Aí sim, hein Deixa eu ver o que é isso Repulsão Olha, eu tô pegando o ferro aqui, tá? O que é isso? O que você aprendeu aí? Não sei Ó, o negócio Usa aí Vou ficar perto Vamos ver Não sei o que que é Ah, sei lá Deu ruim Também não sei Sei lá Olha, o ferro Que engraçado Aqui o jeito que ele tá ficando Esse ferro aqui é rosa Ele não fica normal Ah, tá O ferro que tá aqui, ó Esse ferro não é rosa, não Esse outro aqui é rosa É o ferro da aliança Só com picareta de ferro Beleza Olha, tábua de pinheiro Eu consigo fazer um bal... Olha, eu tenho uma mochila Tem? Já? É do mod chamado Dungeon Tactics Cadê? Deixa eu ver Eu não sei como é que se usa Aqui, ó Opa Caiu do mob Conquista realizada Nossa senhora Cá, apareceu um monte de coisa aqui Dungeon Tactics Não sei o que é Apareceu um monte de cartinha Oxi Não sei o que é isso A gente vai ter que estudar Hora de minerar É... Eu quero jogar fora Esse aqui tá ocupando espaço Então Pega aí, pega aí Pra não jogar diretamente fora, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um bal E vou colocar tudo dentro Depois vocês falam se é importante ou não Qualquer coisa eu volto e pego É isso aí Melhor, melhor Melhor Bem melhor Tô pegando aqui iron Ah, já faz uma... Como é que é o nome? Furnália? Furnália Ah, esse aqui não é iron Esse aqui é outra coisa É o que? Deixa eu ver Isso aqui deve ser pra forja alguma coisa Tá aqui, ó Se você tiver carvão Já põe ali já Deixa eu ver Esse iron tá vendo diferente Deixa eu ver É, veio iron cluster, né? Aham Deixa eu ver aqui Olha, tem umas flores roxas aqui, ó Ah, não É a mesma coisa Se tu colocar na fornalha Ai, tô morrendo Me ajuda Tô morrendo Cadê você? Cadê você? Toma a pedra em cima a seu Toma a pedra em cima a seu Cadê? Não tô te vendo Ah, eu também não tô te vendo Eu tô vendo só um zumbi lá embaixo Oxe, onde é que eu tô? Meu Deus Onde é? A gente foi parar Eu não tô gostando disso Eu cliquei numa flor roxa Que tinha aí Paz pra cima Meu Deus Não pode sair clicando nas coisas Porque aqui é tudo diferente Eu não sabia E agora? Então vem a sua nique lá em cima Volta Você subiu? Não, eu tô aqui na ravina Então você foi aí pra baixo Como que eu caí aqui? Pera aí Ah, tô vendo o seu nique Calma, eu vou ver se eu consigo chegar aí Calma aí Fica quieto Tô cavando Beleza Tô fazendo uma escada pra cima na sua direção Eu tô fazendo uma pra baixo Calma Caraca Meu Deus Que coisa bizarra Aqui, ó Você tá do meu lado Calma aí Tá bom, dá bom Tô sem respirar aqui Ah, eu quero sair daqui Lugarzinho do capiroto Meu Deus do céu Que bizarro isso Ali em cima, ó Tem uma flor Eu não sei se O que que aconteceu Olha aqui, ó Eu não vou brincar Eu não vou brincar nessa flor Calma, a gente precisa de tocha Vai ficar escuro Tem ferro aqui, ó Minério de ferro Sim, eu peguei Tá derretendo ali já Beleza Você consigo pegar? Esse aqui é normal? É, é só cozinhar Cozinhar igual pedra normal de iron Uh, que da hora Aí sim, hein Aí eu não consigo pegar esse aqui não Vou parar de pegar Colocar aí, ó 14 Peraí Beleza Tá, tá dando ferro Eu gastei Você tem madeira? Joga madeira pra mim Vou pôr num baú Você quer... Peraí Você não vai colocar essa madeira pra fritar não A gente só tem isso daí Não, não, não É pra fazer tocha Ah, tá, tá aí Vê se consegue achar mais carvão em volta Já tô com alguns aqui Tô com 16 tochas Beleza Manda pra mim um pouquinho Toma Oxi Obrigado Oi, nada Uhul Ali em cima, ó Tem carvão Tem uma flor roxa lá em cima Eu não vou pegar nada Cuidado Essa flor roxa aí Que eu mexi nela E deu ruim Vai me mandar lá pra casa do... Sei lá de quem Dos villagers do início Pois é, eu não vou Uhul Do mal esse negócio? Você vai ficar traumatizado Com esses modos aqui já Pois é Estranho isso Quase que eu morro Só acho que tinha uma picaria Eu morro sufocado lá no nada Pior, hein Deixa eu subir aqui Quebrar essa... Olha, eu tô pegando o máximo de carvão Que eu consegui aqui Eu tô pegando o máximo de iron Pra ver se a gente já fica full iron É, é o início Tem quantos irons aí? Eu coloquei tudo na fornalha Tá lá já Ah não, me ajuda Onde você tá? Ai, caraca Eu cliquei na flor sem querer Aí, essa flor tá do capiroto Eu ia quebrar a flor Eu ia quebrar a flor E agora? Onde que eu tô? Você deve tá pra baixo também Tá vendo meu nick? Não, pior que não Nossa, eu tô com medo Ah, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Nossa, você foi para muito mais longe Eu tô com medo Calma aí, eu tô chegando aí Tá tudo escuro Sai do shift Eu não tô no shift Peraí, deixa eu quebrar isso aqui Meu Deus Nossa, eu nunca mais achei Que o pé dessa flor roxa Eu só fui quebrar ela Oxi, eu tô vendo Algum chat ali Ai, é zumbi Não é você não É zumbi, não sei eu não Os zumbis tão falando com a gente Meu Deus do céu Cara, eu não faço a mínima ideia Qual que é a sua coordenada? Tem em cima aí, ó É 4162259 Galera, a cara tá pra esse lado aqui, ó Fica quieto Você tá de shift agora? Não, não tô Como? Ah, eu tô muito baixo Quebrou a minha picareta Não dá pra ir, não E eu tô sem picareta também Eu não tenho craft table Eu tô sozinha Largada desse burro Tô escuro Calma Eu tô chegando Nossa, sério Vai iluminar Essa aqui tá escura pra caramba Meu Deus do céu Aí, aí, aí Aê, ufa Nossa, sério Nunca mais eu chego perto daquela flor roxa Não chega Nossa, sério Nunca mais nessa vida E já manda um tio aí pra galera Vamos encerrando esse primeiro episódio aqui Que tá muito tênis Só sentindo que vai dar mais coisa ruim Eu tô assistindo, eu tô assistindo Meu Deus, galera Cuidado, tem uma aranha ali Cuidado Nossa senhora, que aranha feia Mas, enfim, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de Tá apoiando a série Com seu like Que é super importante Pra tá incentivando a gente A trazer mais episódios E saber que vocês também Estão gostando da série Fechou? Então é isso Até o próximo vídeo A próxima oportunidade Fui! Esse mod de movimento aqui É muito velho E como a K falou Bora metralhar o like Que é muito importante Conto com o apoio de vocês Pra gente trazer mais episódios Aqui no canal Geralmente vai ser um episódio No canal da K e depois no meu A gente vai fazer assim no início Então é só ficar atento Se vocês não viram o primeiro episódio Dá uma conferida no canal dela E só mandar dicas aí Sugestões e tudo mais Que é muito importante Vai tá ajudando pra caramba Nossa série Sugestões Coloca os comentários aí Por enquanto é só E a gente vai no Nessa Antes que alguém morra aqui Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu! Tchau! 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 Tchau!